Três minutos, então, até dá, mas o tempo pra fazer isso, você para de viver, tá ligado? Pois é. A gente faz dois por dia já há quantos anos? Já faz uns dois anos, dois vídeos por dia. Dá pra manter dois vídeos por dia. Vocês moram perto um do outro? Sim, moram perto. Como que você fazia sete por dia? Que hora que você acordava? Que hora que você dormia? Ah, cara, foi assim, ó, quando eu... Foi assim, eu fui adicionando, né? Eu lembro exatamente como que foi. Eu lembro exatamente como que foi. Eu comecei, eu fazia, era assim, eu fazia jogos variados, tá? O algoritmo era diferente também. Não, era. É, mas assim, mas até hoje, se você fizer isso, tá bom. Sim, tá. Eu comecei, eu fazia, qualquer jogo que saía foi meio aleatório. Aí, depois, quando eu saí, foi assim, eu saí do meu trabalho, né? Aí, eu botei na minha cabeça, não, eu tô saindo do meu trabalho, eu vou ter horas a mais pra eu produzir. Então, eu vou ter que fazer mais, eu pensei por aí. Aí, eu comecei a tentar algumas coisas e tal, aí eu comecei, não, tava viciado no Mortal Kombat 9, eu falei, não, vou fazer bagulho no Mortal Kombat 9, comecei, pá, 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 aí eu fazia um vídeo por dia. Aí, depois saiu o Injustice, que é o jogo de luta de super-herói. E aí, eu comecei a fazer um no Mortal Kombat e um de Injustice, em horários separados. E aí, naquela época, eu não sei se era o YouTube, todo mundo que fazia vídeo no YouTube, ou era na minha cabeça, eu tinha um certo preciosismo. Eu não gostava de fazer vídeo que não tivesse certo tamanho, que não fosse de algum jeito. E aí, no Injustice, começou a sair o negócio das roupinhas, né? Uma roupinha maneira, assim, você liberava no jogo e tal, ou compra a DLC. Aí, sei lá, tinha lá o super-homem, super-homem com a roupa preta, por exemplo. E aí, pô, isso aqui é maneiro, será que a galera vai curtir? Aí, eu lembrei que eu fiz um vídeo só pra mostrar a skin, mostrava a skin e fazia umas partidas com ela. E era um vídeo muito mais curto, sei lá, de cinco minutos. E, pô, o bagulho tinha o mesmo resultado dos outros, eu falei. Pô, é aqui. É, mas o YouTube é muito disso, né? Interessante. Aí, né, quando chegou no... Foi em 2013, se não me engano. Ali, quando anunciou a nova geração, quando anunciou o Xbox One e o PlayStation 4, eu comecei a consumir muito vídeo de gente falando sobre videogame. Americanos, porque no Brasil não tinha. Notícias sobre videogame. Notícias. E, pô, eu achei... Eu achei, cara, isso é maneiro e eu acho que eu consigo. Eu falei, mas os meus gameplays vão bem. Aí, eu comecei a adicionar. Comecei a fazer vlog de notícias. Eu fazia um por dia. Aí, eu comecei a fazer mais vídeo de notícias por dia, porque ano de nova geração é muita notícia. Aí, lancei e comecei a fazer. Aí, eu comecei a fazer dois. Aí, já tava em cinco, né? E mantendo o outro. E aí, começou a sair jogos, né? Tipo, que me interessavam. Aí, veio GTA também, né? Aí, veio GTA. E aí, eu comecei, cara, tem muita... Aí, eu fui botando e as coisas foram dando certo. Aí, chegou um momento que era um sete, né? Aí, como é que eu fazia? Eu acordava, gravava os vlogs, que eram uns três, né? Eu cheguei a fazer três vlogs por dia. Fazia live. Na live, eu gravava vídeo pra caralho. Com os moleques. Tá viciado no GTA na época, né? E aí, ia. Mas aí, eu cheguei um pouco. Parei também. Não faço mais isso. Sabe qual é? Não tem como. Chega, não. Fora que você tem mais canais também. É, pois é, né? O problema é gravar. O problema é ter assunto, cara. É o mais... Exato. Esse que é o maior... Exatamente. Aí, hoje, por exemplo, eu gravei três vídeos. Eu gravei dois de...